Bom pessoal, esse é um vídeo rápido apenas para a gente atualizar sobre um assunto que está mexendo com a economia do Brasil. Essa declaração extremamente indignada do ministro Fernando Haddad ao ser questionado por um jornalista, uma jornalista na verdade. Hoje ele disse à Folha de São Paulo que não ficou bravo com os profissionais de imprensa durante essa entrevista sobre a meta fiscal do déficit zero na última segunda-feira. Mas ele justificou suas respostas dizendo que foi perguntado de forma dura. Eu não consegui ver onde estava a dureza no questionamento, eu vi apenas o questionamento, que é algo extremamente normal. Um jornalista tem que fazer perguntas, ele tem que apresentar questionamentos às autoridades para responder na sociedade. Ele é ali um intermediário, um meio de campo entre a autoridade e a população que gostaria de saber do ministro as respostas. Ele disse à Folha de São Paulo o seguinte, eu não fiquei bravo, é que a jornalista me fez uma pergunta muito dura, de uma maneira que eu não esperava. Vocês me perguntam com a educação, eu respondo com a educação. Eu nunca desrespeitei vocês jornalistas, disse ele nesta terça-feira. Bom, o fato é o seguinte, questionado sobre a meta fiscal novamente, Haddad não respondeu e dando risada entrou em seu carro em direção ao Palácio do Planalto. E tudo acontece por conta das declarações do suposto presidente Lula, conferidas na quinta-feira, dia 27, quando ele tripudiou sobre o déficit proposto pelo seu ministro da Fazenda. O Lula defende gastos, o Lula está vendo aí a eleição de 2024 e acha que o governo federal tem que bancar a campanha dos partidos aliados e principalmente do PT. Na última segunda-feira, o Haddad foi extremamente grosseiro com uma jornalista que fez o questionamento que tinha que fazer. Perguntou a ele, eu vou mostrar para vocês agora no vídeo, claro, o que foi que aconteceu nessa coletiva. Oi, ministro. Bom dia. Marcela da Reuters, eu insisto na pergunta dos meus colegas. O governo, então, admite mudar a meta fiscal do ano que vem? Sim ou não, ministro? Querida, eu estou falando para você, já falei a quarta vez que eu respondo. Mas o senhor está perdivestando, ministro. Para o Ministério da Fazenda, nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos do governo sejam alcançados, independentemente desses contratempos que foram apurados ao longo do exercício e que tem trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Mas precisa validar na política as decisões que vão ser tomadas. Existe uma percepção, ministro, do mercado sobre leniência do Banco Central em relação ao combate... Acontece que a situação não está boa realmente para o governo. O governo não está conseguindo cumprir meta nenhuma. Não está conseguindo atender a população nas suas necessidades prementes, nas suas necessidades básicas. Não está conseguindo manter os preços em situação razoável. Tudo o que está acontecendo já é evitado de uma condição de uma situação anterior. E hoje, para completar ainda mais, a Glaze Hoffman fez uma postagem em suas redes sociais e disse o seguinte... Deus, a Folha de São Paulo surtou por conta do editorial em que critica o Lula. Lula contra o Brasil. Lula sabota o Brasil. Isso é uma prova de que a Glaze ficou incomodada com as críticas que o suposto governo recebeu do jornal... A Folha de São Paulo e pelo nível de jornalismo da Folha realmente é de se admirar. Porque a Folha de São Paulo sempre foi um veículo atrelado à esquerda, atrelado ao PT. Mas a demonstração principal é de que a presidente do PT nacional, ela também advoga da mesma premissa do suposto presidente Lula. Ou seja, é inalcançável, é inatingível, é impossível de ser realizada. E dane-se as contas públicas. O mais importante é a eleição. Para o PT. Para Lula e para Glaze. E também para o Haddad, não é? Tony Rodrigues, a Lenda Notícia.